Então agora eu vou te contar o episódio de Brasília, né? No qual a gente não dormiu na noite anterior, não dormimos na noite anterior Tava pegando o voo às 5h da manhã, mas tinha que estar às 4h no aeroporto E aí ia chegar às 8h30, 9h da manhã, mais ou menos lá pro Brasília Só que às 7h30 a gente tinha uma conexão Da 7h30 às 8h30 a gente tinha conexão pra fazer ali E ali nesse exato momento de uma hora eu ainda tinha que fazer o 70h60 do CEIA Então esse dia de Brasília foi muito triste, por quê? Porque a gente tava virado, exatamente, tava virado Como eu te contei ali, a gente ficou sentado lá depois do pré-prova Que foi em Porto Alegre, a gente ficou sentado, imaginando tudo que tava acontecendo Como é que seriam os outros dias? Como seriam os outros dias? Aí pá, beleza, a gente foi pro aeroporto, pegou o voo e eu falando Cara, eu não posso deixar de fazer o 70h60 porque tem que ajudar a galera do CEIA A gente tá aqui envolvido no CFI, mas tem a galera do CEIA também Então quando a gente parou o avião lá, 7h25 eu falei pro pessoal ali do avião Pessoal, olha só, eu sei que eu tô na poltrona do meio, mas é o seguinte Eu preciso entrar ao vivo às 7h30 na internet Eu posso ser um dos primeiros a descer? Eu sempre fico sentado, sou um dos últimos, mas eu pedi Aí a aeromoça falou assim, beleza, a gente vai fazer com que tu desça E tu só pode pegar tuas coisas, mas eu falei, beleza, combinado Então foi isso que a gente fez Chegamos pro avião 7h25, quando parou o primeiro carro, pum, eu saí Peguei o celular na mão, entrei ao vivo Falando lá 70h60, falando 70 questões do CEIA Pra ajudar a galera que ia fazer a prova ali às 9h da manhã E assim quem tá fazendo o que? A conexão Por quê? A gente pra chegar em Brasília, a gente foi pra Belo Horizonte E de Belo Horizonte a gente ia pra Brasília depois Só que na quarta, no outro dia, a gente voltava a Belo Horizonte Novamente, parecia uma boa ideia, mas não foi de novo Então a gente foi lá, fiz a conexão também em Belo Horizonte Eu fiz lá o 70h60 no Instagram, pum, pum, onde eu falo 70 questões em uma hora e 60 minutos Pum, vamos pra Brasília e chegamos lá Só que de novo, parecia uma boa ideia sair cedo e aproveitar a cidade Qual que é o problema? Que a gente tava fazendo o quê? Chegando antes de que o hotel permitisse que a gente entrasse Os hotéis pediam deixar a gente entrar às 2h da tarde E a gente chegava às 10h, 9h da manhã E aí, qual era o problema? A gente ia ficar lá, sem fazer muita coisa Porque a gente tava muito cansado, muito cansado, a gente queria dormir Só que a gente queria aproveitar a cidade também pra poder falar com as pessoas e tudo mais E aí, o que a gente fez em Brasília? A gente marcou um almoço Alguns alunos foram com a gente, foram lá, a gente conheceu as pessoas Porque nesse mundo de online, o que acontece? A gente não conhece as pessoas pessoalmente Muitas delas, a gente não conhecia nem a foto delas Por quê? Porque não tem a foto no WhatsApp Quando entra no YouTube, a gente vai lá, dá aula e tudo mais Ok, mas a gente não tem o contato do ser humano E uma das coisas que eu mais gosto de dar aula presencial é isso Por eu poder conhecer todo mundo Eu sempre gostei de fazer isso, essa interação e essa é uma coisa que eu gosto E o mundo online tirava isso Só que foi uma coisa muito legal Porque a maneira como a gente dá aula faz com que as pessoas nos digam Cara, parece que a gente é muito próximo Muito próximo Então, quando a gente pôde sentar na mesa e almoçar com os nossos alunos Foi muito legal Foi muito legal mesmo Foi divertido isso aí Falei começar a ver o rosto, saber como é que é a altura da pessoa Como é que ela fala, o sotaque, tudo Porque antes a gente dava aula só em Porto Alegre Agora não Agora o Brasil todo e cada um tem uma maneira de falar É muito gostoso ver isso Então a gente foi lá, conversamos, almoçamos, tiramos as fotos Gravamos os criativos, tudo mais, bem divertido, né Então comecei a virar ator, né Agora tem que gravar os criativos, tudo mais Aí, beleza, a gente foi descansar lá no hotel, né E qual foi a parte divertida de Brasília? Foi, quando a gente chegou lá, a gente foi lá Vamos pro hotel dar aula Porque a gente tava num hotel e foi pra outro Quando a gente desceu pra ver a distância e botar no GPS pra pedir Uber A gente viu que a gente tava a 10 metros O hotel onde a gente tava aqui e o local onde a gente alocou pra dar sala de aula Era dentro do hotel É praticamente isso Então a gente não perdeu tempo, então isso foi muito legal A gente entrou ali, eu fui dar aula de Brasília, módulo 2, gestão de carteira e tal E essa foi uma das aulas mais chocantes pro público Mais chocantes Porque os comentários que diziam lá foram fantásticos Uma pessoa dizia o seguinte, os comentários Eu não acredito que eu aprendi a calcular duration de Macaulay Eu não acredito que eu aprendi a calcular isso pela primeira vez na vida A aula de hoje fez eu aprender mais do que o semestre inteiro As pessoas estavam chocadas da forma que a gente tava ensinando ali Toda aquela gestão de carteira, aquele modo complexo Tudo Só que a gente falhou em uma coisa Qual? A gente perguntou Tem café? Tem Tem água? Tem Tem ar-condicionado? Tem Tem cadeiras? Tem Tem quadro? Tem Só que a gente não perguntou se o quadro era bom A gente não perguntou, só perguntou se tinha O quadro era desse tamanho, eu ficava aqui, eu tinha que me agachar pra poder escrever no quadro Então a gente esqueceu de perguntar, agora a gente já sabe Tem que perguntar se o quadro é bom Então esse é o problema E aí foi, beleza Aí deu uma aula e tudo mais, né E aí teve um dos comentários que foi um dos comentários que fez a gente criar essa série Qual foi o comentário? Depois a gente dá toda a aula do módulo 2 A gente já dá do módulo 1, módulo 2 ali em Brasília Alguém escreveu assim, ó Isso aqui parece uma série de Netflix Eu fico só esperando o próximo episódio Como ele vai ser Então isso a gente falou assim, cara Os caras já estão pensando como vai ser amanhã, como vai ser outro dia Porque a gente tá indo cidade por cidade As pessoas estão nos esperando Pra aula Estavam nos esperando pra isso Então a gente tava em Porto Alegre No outro dia tava em Brasília E as pessoas de Minas Gerais estavam dizendo assim A gente lá em BH Cara, vocês estão vindo mesmo Amanhã vai ser legal, qual é o módulo, eu vou ir e tudo mais E essa aura, essa energia aconteceu Foi esse comentário que resumiu tudo Tudo E por causa desse comentário E se tu tá assistindo E se tu sabe que foi tu que escreveu É por causa de ti que a gente tá fazendo essa série A forma que você explicou Aquele fechamento Vocês viram aqui que é só multiplicação Não sei o que Não sei o que Falar que é difícil O que tá sendo feito aqui de cálculo Não é Isso aí abre a mente da pessoa pra tirar bloqueio Exato Tira o bloqueio Cara, o bloqueio é muito foda, meu Não, isso foi muito bom A boa, eu acho que na maneira que eu tô agora Nesse momento tá dando aula Se eu parar agora, tal, 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 né Daria mais umas três horas de aula E tá aqui É isso que a gente fez Então a gente ensinou todo o módulo dois lá Beleza, bacana Os alunos ficaram Tiraram algumas dúvidas Ficaram conversando e não mais Aí a gente saiu E quando a gente tava saindo O Gabriel falou assim Pessoal Eu posso trocar a janta por dormir Porque eu tô muito cansado Não queria nem jantar Queria só dormir Eu falei assim Cara, eu acho muito difícil Mas a gente vai pedir uma comida e tudo mais A gente pediu Fomos dormir lá pela uma ou uma e meia da manhã Treze e meia da manhã De pé todo mundo Pra pegar mais um aviãozinho Pra ir agora pra Belo Horizonte Só que nesse trajeto daqui até Belo Horizonte Tem uma coisa muito legal A gente tem uma câmera Que custa uns cinco mil reais, né Ou seja, não é barato, né É mais do que a minha casa Que tem tão mais Que todo o patrimônio que eu tenho Aí o que acontece Quando eu tô ali, né O Natalí com aquela cara de sono Cansado Sempre que tava judiado Era o primeiro a chegar pra preparar tudo E era o último a sair Porque tem que organizar tudo, né Aí o que acontece E a gente nem se mete, né Por quê? Porque quando tem muita gente Fazendo as mesmas coisas Dá problema E ele tem que guardar os equipamentos Só ele sabe como guardar Os fiozinhos e tudo mais Então ninguém se mete nisso aí E aí o que aconteceu Na ida pro aeroporto Eu só vejo a mãozinha do Natal assim Ó Com a GoPro Pra mãozinha pra fora O carro a 80 km por hora E ele filmando Só com a mãozinha segurando Só com as garrinhas Assim, ó Pá Aí no meu estado Onde só o desespero te dá Aquela tranquilidade Pergunto pro Natal Natal Como é que tá presa a câmera na tua mão? Aí ele Tô segurando Então traz essa merda de volta Aqui pro carro Porque essa coisa vai fora da tua mão Que tá forte, cansado Melhor não, né? Hã? Melhor não Melhor não Melhor não, né? Ele É verdade Aí ele trouxe, né? Eu falei Da próxima vez a gente vai botar uma cordinha Que pelo menos se voar fica ali, né? Então vamos fazer isso Pra eu poder filmar, né? Aí o Natal É verdade Eu não tinha percebido isso Mas então a gente tem umas tomadas assim, né? Então só o desespero te dá aquela tranquilidade Pra falar Pega a mãozinha Bota pra dentro do carro Só pra gente poupar a câmera Pra ela não voar, por favor A 80 km por hora Cansado Dormindo Ainda, né? Beleza Então a gente foi E aí a gente foi pro aeroporto Pra gente poder ir pro nosso próximo dia Que foi Belo Horizonte